Proceda para os pylons. O inimigo é o primeiro pylon. Ele não consegue voltar a ser invisível, tá ligado? Sim. Você tem um pylon. Geralmente o cara vai pra correr assim e fica invisível, tá ligado? E aí ele volta a ir pra tronar. Com uma auréola de fogo incomodando fica difícil. Será que ele vai voltar pra vim aqui no inimigo? Vamos ver onde acho que não é 12. Já consegui notificar se ele vai vim aqui perto. Só fica meio por aí cara, que geralmente os cara não... Não, não, eu tô aqui no meio. Geralmente eles não desistem na primeira, tá ligado? Aham. Tchau. 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 Tem um cara invisível... Aqui não vem ninguém. Está livre. Morreu. Pegou meu Speeder desgraceiro. Ah, estou travado no meio aqui. Tá, mas está beleza que tem um invisível aqui comigo e então acho que está de boa assim. Ó, tem um invisível lá. Deu, agora acabou. É, morri. Tá, agora morre aqui. Isso aqui vai morrer. Bem de boa. Não vai aguentar. Morreu. Não vai aguentar. Morreu. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Quero. Agora, não pode aguentar. Ah, o operativo tá nas costas dos caras. Ô, boleta, o que aconteceu? 78 caras me acertando, né, meu? Que que tu acha? Tô fazendo a rapa na galera. Tô fazendo a rapa na galera, né, meu? O pessoal tá vindo atrás. Tá marcado. Tô marcado? Hum, o que que tu acha? Ok, vem alguém, vem um aqui. Pera aí. Ah, mas é um solucionismo, né? Vai pro inferno, capiroto. Puxa vida, vou morrer. Que merda, eu não vi senão, não entrei nem chamada a galera. Morri. Eu, eu consegui entrar ainda. O que eu tô vivendo? Eu aqui. Ah, oi. Corre pro meio. Correbro, os pilos estão resaltados. Que merda. Não tem um invisível. Não tem um invisível. Nossa, deles. Oh, fila da puta, não consegui puxar. O inimigo tem capturado um pilo. Não tem um invisível. É sério, cara. Parabéns. Só preciso ir caçando ele e vocês matam. Não tem pra onde ir. Não tem um invisível. Que coisa mais chata deve ser, né, meu? Você capturou um pylon. Poxa, cara. Fiquei infinitamente. Pombando aquela porrada, né, meu? Nossa, 28 pylon foi crítico. Receba! Aqui tem um! Achei! Tô tentando chegar aí! Não, mas tem um... Tem um... Pegou? Eu não consigo ver ele, mas eu não vou sair daqui. Achou! Ah! Cara, isso é muito merda. Opa, onde é que tu vai? Eu tranquei agora. Ele deve me odiar, velho. Ah, tem vindo mais um agora. Vamos embora. Ah, claro, né, Magrão. É, tu captura o ponto em dois segundos, né? Aham! Force Bearer! Ah, já tá? Vamos fazer uma coisa com ele. Vamos ver, vai. Vai, sai. Isso. Vamos lá, super herói. Tem tanta porcaria que a gente tinha que... Será que a gente vai escrever dessa bosta? Toma! Cara, 30k! 30k no Furious Strike e não foi crítico. Tá vindo, gente! Daí dá nada! Quanto mais eu fico aqui, melhor é pra mim. Tá vindo mesmo? Tá vindo mesmo? Tem certeza? Tem. Tem certeza que tá vindo? Eu vi ele voltando. Olha lá, ele voltando, ó. Bora. Bora que já virou. Toma! 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 Tá vindo um. Ih! Tá vindo um já sendo perseguido, né, meu? O inimigo tem o seu primeiro pylon. 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 O inimigo tem o seu primeiro pylon.